ALANIUS EMOCIONADO Para poder falar de Streets of Rage mais uma vez Porque a empresa, cara, lançou hoje um trailer Anunciando algumas novidades aí Para a galera que é muito fã da franquia Desde os seus primórdios ali, os primeiros jogos Como o Alanis aqui, eu também Apesar de eu não ter tido tanto contato com a franquia Quanto eu gostaria quando eu era mais novo, entendeu? Porque eu tinha mais para a Nintendo Então você sabe como é que é o negócio, né? Mas eu também preciso dizer que eu fiquei bastante feliz com essa novidade A gente vai explicar para vocês o que está rolando aqui E também sobre uma coisa errada que rolou na parte da tarde Com relação ao seu lançamento Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você Que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo Escrever no canal e ativar o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube Então você vai poder ficar esperto E vem com a gente Não se esquece de seguir nas redes sociais Está aparecendo aí para vocês o meu Twitter E o meu Insta E logo em seguida do Alanis Então vamos lá, meu querido Alanis Antes da gente comentar desse trailer delicioso aqui Que a gente vai passar na íntegra Assistir todo mundo junto aqui Na delícia Para ver o Alanis chorar de novo ali Nós temos que comentar rapidamente sobre um equívoco O cara da eShop Que é a loja da Nintendo Que rolou nesta tarde aí Que liberou uma data de lançamento Para o dia 23 de abril Ou seja, este mês Dizendo que o jogo sairia aí na versão digital Para os consoles Só que, como eu falei anteriormente Foi uma informação assim Um tanto equivocada Porque depois disso Eu até entrei em contato com a assessoria deles Aqui no Brasil, né? Do Streets of Rage E a galera lá me informou Tipo, ó Não divulga nada por enquanto não Foi uma informação que não deveria ter sido divulgada E tal A gente vai postar o release correto para vocês E eles mandaram juntamente com esse trailer Que a gente vai comentar E apontaram também uma janela de lançamento, Alanis Ou seja, o jogo vai chegar no outono deste ano Só que ainda não tem uma data certa, brother Certo, eles liberaram lá com uma data equivocada A galera ficou louca Na hora que eu vi essa data ali no Twitter Antes de eu saber que estava errado e tudo mais Eu imediatamente falei Alanis, Streets of Rage, 23 de abril, cara Eu virei do avesso na hora que você falou Mas, beleza A gente sabe que vai ter a correção E o importante é que vai chegar aí De forma digital Quem sabe fazer download recebe antes Beleza Quem sabe fazer download foi ótimo Mas vamos para o que interessa, Alanis Nesse vídeo de hoje aqui Que é esse trailer Com estas novidades Que a gente vai mostrar para vocês Antes da gente entrar em detalhes sobre isso A gente vai tocar Assistir junto aqui E depois a gente vai falar sobre detalhes aqui Até mesmo sobre uma versão física Que vai chegar para o jogo Então, espera aí Deixa eu mudar a perspectiva de tela Para poder ficar mais bonito E aqui estamos, Alanis Essa tela maravilhosa Já pausada aqui Para a gente poder assistir Então, larga a emoção, meu amigo Bora Cara Tudo normal Eu já vi Esse trailer Acho que foi sempre com feitos Esse é o Chan, cara Mano A hora que eu Mano Olha o Shiva dando os golpes novos Velho Cara É incrível O quanto Encaixou, mano Mas ainda Ainda não é o melhor Porque isso está foda Eles mixarem Os personagens Da era clássica Em pixel art Com esse gráfico Renovado Que eles trouxeram Para o Street Squad Cara Colocaram a imagem Mas isso, cara Isso aí, ó Essa Você sabe O Street of Rage Ele ficou famoso Na época Não só Pelos personagens Pelo enredo Não foi muito isso Isso também Mas O ponto fundamental Foi a trilha sonora A trilha sonora Desse jogo Ela foi tão marcante Que Na abertura do jogo Eu vi o nome Do Yuzu Koshiro Que é o cara Que fez Que compôs as músicas E geralmente É o nome do diretor Do produtor Alguma coisa assim Entendeu? Mas vem o nome do cara Entende? Ele Ele fez um trabalho Sensacional Sabe? Ele fez um trabalho Único Na produção musical E Ele ajudou Inclusive A desenvolver Um chip De áudio E tudo mais Foi um bagulho Bem louco E as músicas Que ele compôs Tiveram um toque ocidental Porque ele teve Um feeling De que esse jogo Ia fazer sucesso No ocidente Ele falou Mano Essa parada Vai fazer sucesso Eu vou colocar Uma música Eletrônica Uma parada Mais ocidental Cara Deu super certo As músicas Desse jogo São sensacionais Eu vou ser Ousado em falar Que eu não conheço Nenhum beat em ma Que tenha Música melhor Do que a desse jogo Você pode vir Até com Devil May Cry Curto demais A musiquinha lá Do Devil May Cry 13 Que pra mim São o top Dicas de passagem Hack and Slash Enquadra No beat em ma Pra mim A sensação que você tem Na hora que você Tá Opa Até botei no microfone Aqui Tamanha emoção A sensação que você tem Na hora que você Tá jogando esse jogo E você ouve essas músicas O quanto elas se enquadram No cenário O quanto elas se enquadram Naquilo que você tá Porque ela não é uma música Que muda de acordo Com a ação Ela muda de acordo Com o cenário Mas o quanto ela se encaixa No que tá acontecendo ali É sensacional E ela muda Um pouco de acordo Com a ação No sentido de Na hora que chega o boss Ele toca A trilha sonora do boss Que também é muito boa A trilha sonora Desse jogo em especial Ela é muito marcante E era a minha Preocupação pessoal Porque eu sabia Dos caras que estavam Participando né Do desenvolvimento Da trilha sonora E tal Os caras chamaram Os caras mais zicos Que tem na indústria Pra fazer isso Chamaram e usam Que eu cheiro de volta Colocaram lá Tal Uma parada Uma música muito louca E você fala Caramba né velho Os caras tão preocupados né Trouxeram né O compositor original Mas será que Eles vão conseguir Fazer alguma coisa A altura das primeiras Né Do S.O.F. Rage 1 e 2 Pois é cara E uma das coisas Que mais me chamou atenção No final desse trailer Que tá mostrando aí Na tela pra vocês Que tá pausada até agora Pra gente poder comentar É a tela do Streets of Rage 4 Porém Os personagens Que estão sendo mostrados ali A gente já viu A versão atual do game Com os personagens Entendeu Os 5 que estarão no jogo Mas agora Eles fizeram esse mix Entendeu Tá ali o logo novo Com os personagens Da franquia antiga Saca Do Streets of Rage 1 e 2 Eles mixaram todo mundo Ali dentro Isso foi uma coisa Que eu achei espetacular Entendeu Eles colocaram na frente O Axel A Blaze E o Adam Do primeiro jogo Atrás Eles colocaram O Max E o Skate Do segundo jogo E o veinho Do terceiro jogo Atrás Então assim Você tem o primeiro Segundo e o terceiro jogo E o logo do quarto Na frente Cara Quem montou esse negócio Beijo pra você E o que eu achei mais legal Nisso tudo aí Foram eles mixarem O gameplay antigo Que é igual Não mudaram nada Os personagens em pixel art Que eles colocaram ali Tem o mesmo gameplay Dos primeiros jogos Que a gente está acostumado A jogar Dentro desse novo Ou seja A gente tem lá Os personagens novos Que a gente vai jogar Que estão com seu gameplay Repaginado Tem novos golpes Algumas coisas Que lembram os antigos Mas nós também Teremos os antigos Desbloqueáveis Não é preciso comprar A gente vai desbloquear Dentro do jogo Pra poder jogar ali dentro Também com os novos cenários Os novos inimigos Mas com o gameplay clássico Isso é insano Ver a Blazer no ar ali Aí o carrinho de polícia Vem, para, atira Vocês me desculpem Se eu estou muito eufórico Com isso Até interrompendo o Caio Pra falar e tal Esse jogo Não é um jogo que eu joguei Quando era criança É um jogo que eu jogo ainda hoje Faz parte da minha vida Assim Todos esses anos Veio junto comigo E ver isso acontecendo Acho que nenhum lançamento Me marcou tanto Quanto esse E esse anúncio ainda Sabe Me marcou mais do que Final Fantasy VII Remake Na moral E eles ainda adicionarem Como o Alanis comentou A trilha sonora clássica Dos jogos ali Pra gente poder trocar Na hora que a gente estiver jogando novo Eu acho que é uma cereja no bolo Assim Como homenagem Para os fãs Entendeu De eles estarem fazendo Streets of Rage 4 aí E uma das primeiras coisas Que eu pensei Alanis Quando eu vi esse trailer De novo Como a gente falou No outro vídeo Streets of Rage Que a gente fez Foi Battletoads Por que você não aprendeu E fez igual Não dá pra entender Eles fizeram uma jogada Genial Com Streets of Rage Muito criativa Pra poder homenagear Não só o presente Mas também o passado Então a galera nova aí Que não conhecia Streets of Rage Vai passar a conhecer Por conta do 4 E ao mesmo tempo Vai conhecer os antigos Por conta desse conteúdo retrô Então isso realmente É um verdadeiro presente Pra todo mundo E o Battletoads Poderia ter ido na mesma pegada Eu não entendi Por que eles não fizeram Algo do tipo Era tão simples Isso daí é verdade Poderia mesmo Ter ido seguindo Na mesma direção Quem teve essa ideia Foi genial E aquilo que a gente Tava conversando Antes da gravação Os caras da SEGA Falaram assim Pra indústria Sabe como é que faz Quando você quer Fazer um negócio Pro fã Deixa eu te mostrar É assim Eles que eles fizeram Cara Se você quer trazer Battletoads Que é uma franquia Que marcou Uma geração Tanto quanto Streets of Rage Até hoje O pessoal fala Da fase da Mottin Pra só seguir O mesmo rumo Era só seguir O mesmo rumo Eu espero Que eles sejam espertos O suficiente Pra copiar a ideia Espero mesmo Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos meses O Streets of Rage Vai chegar no outono Ele vai ter uma cópia física Infelizmente limitada E para Playstation 4 E Switch apenas O pessoal da Xbox One Vai ficar de fora dessa Que vai receber apenas O digital O Alanis inclusive Tá chateado com essa notícia Muito Porque eu queria A caixinha do formato Do Genesis Mega Drive Pois é rapaz Mas então é isso Meus amigos Esse foi o nosso vídeo Comentando esse trailer E essa notícia Maravilhosa Do Streets of Rage 4 Chegando com seu conteúdo retrô Agora a gente passa a palavra Para você Aquele espectador Que está assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam De tudo isso aqui Que a gente falou Sobre o trailer Que foi apresentado Sobre essa ideia Dos caras De misturar O passado Com o presente Para poder fazer Essa homenagem Para os fãs A gente vai adorar Ver a opinião De cada um de vocês E não se esqueça Novamente De deixar o seu like Aqui embaixo Escrever no canal Ativar o sininho Para não perder a identificação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostoso Vocês dois molhado Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E Grandapa